Uma vaidade feminina que tem tradição milenar é o hábito de pintar periodicamente as unhas. Embora esse procedimento deixe as mulheres com o ego revigorado, existe o perigo do uso de ferramentas como alicates, espátulas e palitos de inox indevidamente desinfectados. Eles podem ocasionar doenças graves como HIV, hepatites tipo A e B, fungos e micoses. Fabiola é manicure há três anos e tem seu próprio esterilizador que funciona numa temperatura de 360 graus, diminuindo quase que totalmente o risco de uma infecção. Olha, após o uso do alicate, ele deve ser lavado com sabão seco e leva para o esterilizador cerca de 40 minutos a 360 graus. Orgípia é cliente de Fabiola há mais de um ano e faz as unhas toda semana. Embora tenha em casa seu próprio equipamento, ela confia no trabalho da sua manicure, tanto é que nunca teve nenhum problema de infecção. Gente, além de ser amiga, eu confio totalmente no trabalho dela, porque eu sei com quem eu estou mexendo. Valmira também faz as unhas a cada 30 dias e tem confiança em sua manicure profissional. Ela não leva o seu próprio material. Tem alicate, tem tudo, mas...